Aplausos Antes de começarmos, gostava de dar duas ou três palavrinhas. Primeiro, agradecer o convite. Fomos convidados para vir aqui aquecer um pouco o ambiente e a sala e espero eu também um pouco das vossas almas. E tivemos a oportunidade, pela primeira vez, de organizar de nós o concerto, o recital. Já não era um professor a dizer, ok, talvez cantes isto, talvez cantes aquilo. De repente, éramos nós a sair um pouco das asas dos nossos professores. E dessa forma foi um pequeno passo, talvez, de um ponto de vista, mas um grande passo, uma outra perspectiva. Portanto, obrigado pela sala composta. Não estava à espera de ver aqui tanta gente. E caras conhecidas, também um prazer estar aqui a cantar. Tenho o privilégio de ter aqui a minha colega e namorada, também, Anícia Costa, que vem aqui a acompanhar. E convidámos o Nuno Faria, já que esta primeira peça tinha clarinete. Aproveitámos o Nuno Faria, já que estava cá, para também vir. Obrigado ao Nuno, por ter vindo. A primeira peça, então, é nada mais nada menos do que uma canção de Embalá. Portanto, será essa a temática. O Nuno Faria, já que está aqui, 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 Amém. 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 De seguida, vamos interpretar Noturno de Forré, onde ele começa a descrever à noite, nos seus grandes mistérios, que começa a abrir esses mistérios e a mostrar as suas joias, as suas estrelas, as flores na terra e toda essa beleza, todo esse charme. E depois começa a descrever-se a sua noite, que tem como claridade e como beleza uma flor e uma estrela. Tu, minha amada, e a tua beleza. La nuit sur le grand mystère Entrouve ses écrans bleus Autão de fãs sur a terra Que d'étoiles e d'âmes cieux On voit ses ombres dormantes S'éclairer à tout moment O dom parli fãs sur a terra Que parli fãs sur a terra Bois ma nuit au sombre voile Bois ma nuit au sombre voile Là pour charme et pour clarté E d'âmes cieux Et une fleur d'une étoile Mon amour Et ta beauté Amém. De seguida, o iracuru, uma ave da zona amazónica do Brasil. Nesta história, um bocado de uma brincadeira, está um indivíduo um bocado chateado porque anda um outro a dizer que conseguiu arranjar um iracuru e que ele também queria um, só que... O raio do homem foi-se embora e não arranjou nada e então agora vou ter de arranjar dinheiro para isso. Mas no dia em que eu arranjar esse dinheiro, ele vai sofrer. Talvez, pronto, ok, não me vou chatear mais. Certa vez de montaria eu deixei um paraná, o caboto que remava não parava de falar, ah, não parava de falar, ah, que caboto falador. Me contou tudo, me sobe, da mãe d'água de tua chave, se tu jura daí, que se rico, ah, ah, que se rico, ah, ah, que caboclo falador. Que mangava de veixagem, que patou seu cocô, enxurou com pavulagem, que pegou e enamorou, ah, que pegou e enamorou, ah, que caboclo tentador. Caboclinho, meu amor, arranjou pra mim, dando roxo pra pegar um zinho assim, o diabo foi-se embora, não quis me dar, vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar. Mas no dia que eu comprar, o caboclo vai sofrer, eu vou desassossegar o seu bem querer, ah, o seu bem querer, ah, ora deixa ele pra lá. De seguida vamos interpretar um reciclo composto ali pelo professor Antero Ávila, obrigado por estar presente. Infelizmente, por razões imprevistas, não vamos conseguir interpretar, lá vai, mas o resto vamos interpretar. Infelizmente, por razões imprevistas, não vamos conseguir interpretar. Infelizmente, por razões imprevistas, não vamos conseguir interpretar. Infelizmente, por razões imprevistas, nãoיס, não consegui interpretar. A beirou-se da minha alma Que é um lago sossegado Ficou dentro de água calma Seu feitiço repoisado A beirou-se da minha alma O dia anoitece Ao redor é quase escuro Mas se o feitiço parece Certo o ar que procuro Quero um silêncio perfeito De altas horas de esse jeito Que nos vem da noite morta Depois que a vida aconteça Logo que tudo floresça Nesse lugar que me importa De seguida uma canção amorosa Eu amo-te, tal qual como tu a mim Também a ajudar Para este ambiente De final de tarde De crepúsculo Daí o crepúsculo-ando Foi dentro deste Desta lógica, deste ambiente Que nós tentámos estruturar Este concerto Portanto, nestas horas O sol Estes cores quentes Este ambiente Esta data muito perto De Natal Portanto Esta convivência De uma forma Será Eu amo-te, tal como tu a mim Am Abend e am Morgen Eu amo-te, tal como tu a mim Amin 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 Tu tristestes, o Himmel guberte mich, Eu leite em tua knalda, em tua knalda. Por favor, Deus, Segen, eu vou te dar, Tu, meu Deus, Freude. Deus te salvou, 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 Deus te salvou. Agora passamos por um outro estilo. Começamos a entrar um bocadinho mais no espírito, ligeiramente mais de jazz. Um toque. Não saindo por completo do clássico. Vamos interpretar agora uma obra tipicamente mais coral, até. De seguida, Old Man River, que é do filme e também do musical Show Boat. E no fim, já que estamos perto desta data de Natal, escolhemos então interpretar uma canção desta época. Vai azulão, azulão, companheiro. Vai, vai ver, ninguém grata, diz que sem é do sertão não é mais. Seretão, ai, voa azulão, vai contar, companheiro. Vai, vai ver, ninguém grata. Diz que sem é do sertão não é mais. Seretão, ai, voa azulão, vai contar, companheiro. Aplausos. 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 Amém. 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 Que vieram propor virmos cá cantar e tocar. Isso realmente foi fantástico. Porque tanta gente lá fora, imagino que cá também, apesar de eu estar normalmente longe. Tanta gente que quer cantar, quer fazer alguma coisa, quer tocar. Fiquei extremamente contente quando soube que a iniciativa era deles. Ou delas neste caso. Muito obrigado. Muito obrigado sinceramente. Nós os três. Amém. 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 Obrigado. Dreaming of a wild Christmas Just like the ones I used to know When the treetops glisten And children listen To hear sleigh bells in the snow I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas that I write May your days be merry and bright And may all your Christmases be white I am dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know When the treetops glisten And children listen To hear sleigh bells in the snow Oh, I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas card I write Will your days be merry and bright And may all your Christmases be white Will your days be light With every Christmas card I record Solve your Aplausos. Aplausos.